Bora a gente acompanhar agora recheando o feijão trocou. Vou fazer aqui o óleo. Meu frango já tá aqui ó. E aí, a gente tá aqui óleo. Eu vou te dar um pouco. E aí e aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fáfra Fáfra Fim ar de clínioza, ar de clínioza. aqui no frango aqui no frango aqui no frango Vou colocar o peito aqui. Vou colocar o peito aqui. Vou colocar o peito aqui. Eu me imagino que esse peito tá se ferindo. Tá cheirando, né? Eu vou colocar o peito. Vou colocar o peito aqui. Pelo feijão, pelo sabor Olha, tá cheirando Pelo feijão Ponto Ponto Aquele jeito Agora fica aqui pra lavar Já fiz salada Agora eu boto meu reflux Ok J'ai boto J'ai boto J'ai boto J'ai boto J'ai boto Maranhinho Cretinho aqui na hora Muito bom também Vou sabor agora Vou mexer Vim Tranquilo Vim vovô Já boto Vim Olha, você que está me vendo, né? Eu sei que está devendo sal e estrada, tudo bem. Olha que delícia! Maravilha! Eu vou dar um café. Meu sal, dois se brilho. Eu vou dar um café. Eu vou dar um café. E ali. Eu vou dar um café. 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 E passar um café. Eu vou dar um café. Eu vou dar um café. Eu vou dar um café. já vou ser mais perto do seu chão que você não tá vendo ele, tá? ó ó meu feijão tá vendo? maravilha, agora eu vou espalhar o pontinho aqui esse corpo aqui pra ficar naquele jeitinho e fazer um tropeiro tá vendo? maravilha, já vou ser bem perto olha deixa eu abaixar aqui olha que maravilha, gente vou deixar aqui terça com lei pra mostrar o frango aqui a você ó o frango aqui já no ponto, passando lá em frio tá vendo? que maravilha agora, gente, eu vou rechear refogar o arroz mora cá? refogar o arroz menina, ó pra que bagunça com essa pia, gente ó pra aqui, muito bom ó que é prato na cuia, pra lavar depois vocês acreditam? uma parte já tá feita nada, vou cortar logo aqui eu vou botar aqui hum, tá vendo? gostou uma parte aqui, gente vou ralar agora a cenoura pra cenoura eu acho que eu vou eu vou fazer com essa cenoura não, gente, sabe por quê? porque pra fazer um tropeiro não combina eu vou fazer ele de cebola e alho entendeu? e joga o coitinho por cima porque eu vou fazer com essa cenoura não combina não pra eu tô aqui com essa cenoura não combina não eu acho que pra mim não combina eu vou fazer ele só com alho e cebola entendeu? pra ficar gostoso soltinho e alho bem ó, tá bem picadinho a cebola aqui vou botar um beijo eu ia fazer de cenoura mas me amendei que acompanhando com o feijão troupeiro fica legal com os feijões cenoura não mas no esbrancinho que no esbrancinho já tá pra cima fica legal e aqui agora eu vou botar meu raizade primeiro eu vou bater o suco aqui que tem aqui não, eu vou bater suco não, aqui tem suco de uva ali vou tomar o suco de uva tá vendo? vou fazer o suco de suco também vou tomar o suco de uva que eu tenho aqui gente, ó agora eu vou pegar a minha panelaia do arroz a panela do arroz aqui vamos esperando bora cá fogão de novo tá pra vocês verem? tá bora aqui pra não tá rodando vocês toda hora bora cá sê bora aqui tê 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 como as seu tê tê Vou botar o cebola e alho Vou botar alho quereiro, fica gostoso isso, vou ver com o peitinho Vou botar alho quereiro É um chá Vou botar alho quereiro Maravilha Vou botar alho quereiro 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 Prancura de coentro E aqui agora vou terminar de fazer isso aqui Vou lavar aqui, vou lavar esses frangos Vou botar meu frango para assar Vou botar alho quereiro 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 E a galinha tá aqui. Agora eu vou botar lá pra assar o feijão aqui já. Pronto. O suco eu não vou fazer porque ficou pronto. Essa aqui. Deixa eu pegar a tampa. Dá uma limpadinha aqui por cima. Se não tá sujo. Aí. Agora eu vou aqui. Já fiz salada. Já fiz almoço. Suco eu não vou fazer porque tem suco de uva pronto. Tem guaraná. E vou lavar aquela pia de prato ali. Que você tá vendo. A pia de prato. Olha. Dia de domingo. Pode uma coisa dessa? Eu aqui. Uma pia de prato. Bora aqui. Mais um. Tá aqui essa bagunça. Já fiz almoço. Eu vou botar. Coisa de novo. Tá todo pronto. Só o frango. E já tá com o high fry. Vai. Vai uma aqui. Passar. Avançando aqui. Vocês. Olha que passa. De domingo, o almoço já pronto. 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 Um dia desses que eu comprei no carro, quando acabava a prestação desse jogo de festa. 300 conto eu paguei essas panelas, não valeu nada. Agora eu vou demorar de comprar, porque eu vou comprar uma boa. Era doido pra ter uma panela inox. Mas como eu trabalhei numa casa, que panela inox é bonita aí, imagina. Ixi, ela não fica assim. Vou comprar essas aqui. Vou usar a vultura. Deixa esse aqui por último que eu tenho agora, né? Vocês viram como tá, né? Porque eu vim aqui. Deixar ovo aqui, deixou ela feita. Vou mandar um kit. Tá bem. Vamos ao passo a passo. Vamos lá. Aqui tira mais, não estou com essa força boa não. Aqui, não queria lavar o cabelo, mas a gente não molha. Acho que não molha não. Olha, já fica boa para bolhar com as taxas de acima que seja, que eu lavei essa semana. Então, vamos lá. Olha, agora eu vou guardar 50 aqui. Vou guardar esses pratos. Vou guardar esses pratos aqui. Vou guardar aqui agora. Vai. Botei espaço para botar no retrato e acelerar no frango. Esse cusquizeiro queimou. Eu vou tirar uma hora para botar ele aqui, para soltar o fundo. Na verdade, isso cusquizeiro no meu menino. Como ele trabalha em obra, ele comprou para levar. Acho que ele esqueceu no fogo e eu também usando um dia desse aqui. Esqueci no fogo. Esqueci no fogo e queimou mais. É assim, né gente? Eu vou tirar um pedaço aqui. 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 ioniima de pedaço aqui. Gente, eu vou dizer na dona de casa no fogo, trabalho é muito. Trabalha muita gente, trabalha muito. Todo dia tem coio da para fazer. Agradecendo também, não é? Tem casa para limpar gente? Tem tudo. Trabalha pra bastante Pra mim é bom que vai me extrair Ficar pra casa assim com o pé já passando Já sento de tarde Depois do almoço Já assisto Eu vou assistir o YouTube Eu gosto de seguir muitas broguilhas Pode ver os vídeos Agora aqui guardar mais um Gente Não é brincadeira não A água dessa tampa A tampa do arrojo é essa Essa água dessa Só que a tampa do arrojo é a outra Que eu tô reavando Mas essa tá luta Eu vou enxugar e guardar Olha aqui Olha as panelas fureiras Que são aqui Para 300 centímetros Uma panela dessa Vai rolar assim com esses pôrbos Que tem pra vender na porta Gente, baixinha aqui é uma coisa, né? Guardando aqui esse prato Essa panela aqui Eu já vou fazer minha receitinha velhinha Já com ela E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.